Olá galera, espero que todos estejam bem! Bom, nossa aula de hoje é April 17, English, page 59. Bom, vou começar então com a correção da atividade que passei para vocês na última aula. Tranquilo? Bom, o número 5 começa assim ó... Use the words from the box to complete the sentences below. Então, use as palavras da caixa para completar as sentenças abaixo. Bom, nós temos várias palavrinhas aqui, ok? Nós temos Venus, Asteroids, Jupiter, Wind, Dwarf, Sun, Orbit, Earth. Bom, vamos lá. Então, letra A começa com o espaço e fala assim... Is the biggest planet in our solar system. Então, é o maior planeta do nosso sistema solar. Quem é ele? Jupiter. Então, letra A... Então, letra A... Nós temos... Jupiter. Ok? Opa! Outro vídeo, desculpa. Just a moment. Jupiter. Ok? Ok? Letra B... The only planet in our solar system with animals and plants is called... O único planeta no nosso sistema solar com animais e plantas é chamado... Earth. Certo? Então, é a Terra. Nosso lar. Nosso planeta. Ok? Earth. Letra C... A belt of... Um cinturão de... Asteroids... Orbits... Between Mars and Jupiter. Então, está aqui. Asteroids. Letra B... Vamos lá. The... The... Is a large, bright object in the solar system. The Earth moves around it. O que é grande? Um objeto grande e cumprido no sistema solar. E a Terra move... Movimento em torno dele. Sun. The... Sun. Ok? Letra E... Vamos lá. Letra E... The planet's orbit around the sun. Orbita, né? Ao redor do... Do Sol. Letra F... Is called the morning or evening star. Quem é chamado de... A estrela da manhã ou a estrela da noite? Venus. Vendo, olha lá. Venus. Ok? Letra G... Pluto... Is now considered a... Dwarf planet. Plutão agora é gozarado. Um planeta. Ah não. Dwarf. Aqui. Dwarf. Agora, a palavra aí que sobrou a última, né? Neptune has strong wings. Neptune tem ventos fortes. Ok? Wings. Então, essa é a correção da atividade number five. Bom... Vocês vão ter que escutar agora. O que eu quero para... Para a próxima aula. Vocês podem entregar para mim até terça-feira do feriado. Tá bom? Ok? Escutar o CD. A faixa vinte. É o listening. Ok? Aí tem oito frases. Ok? Tem que colocar yes or no. Vou fazer uma com vocês aqui. Deixa eu só achar onde está a parte transcritiva do áudio. Deixa eu só confirmar o número aqui. Vinte. Eu leio para vocês como exemplo. Tá aqui, ó. Letra A, então. The sun is the center of our solar system. Yes. Concorda? O sol é o centro do nosso sistema solar. Beleza? Então, yes. Ok? Então, escudo o CD. Dá a pausa lá. Tranquilo? Bom, agora também vocês vão ter que procurar isso aqui, ó. Moons in the solar system. Nome de luas no sistema solar. Do you want to know how many moons there are in the solar system? Well, let's add them up. A pergunta é assim, ó. Você quer saber quantas luas há no sistema solar? Bem, vamos somá-las todas. O que vocês têm que fazer? Nós temos aqui, ó. Mercúrio não tem nenhuma. Venus tem zero. Na frente, vai escrever o número. Por exemplo, zero é zero. Escreve igual ao português. Earth. Uma. Você põe one. Na frente. Mars. Marte. Duas. Você põe two. Então, escreve o número. Depois, você soma tudo. Só somar. Já tá feito aí. Tranquilo? Bom. Então, quero que você faça o listening. Essa atividade. Vamos para a próxima. Bom. A questão dois fala assim, ó. Na aula, go back to activity one and write the numbers of moons in full. Agora eu volto na atividade um e escrevo o número das luas da forma cheia. É para escrever em inglês o número. Ok? Só isso. Bom. Aí, tem o listening dois, que vai estar na faixa vinte e um. Então, nessa aula, vocês têm duas atividades de listening. Tranquilo? Ok? Que é... Olha. Na verdade, são os números. Você pode fazer direto aqui. Não precisa nem do CD. Ten. Aonde encaixa ten? O número dez. Aonde? Tá escrito ten. Se você sabe contar em inglês, tá tranquilo. Letra B é onze. Eleven. Acho eleven e associa com a segunda coluna aí. Ainda nem do CD. Tá bem tranquilo. Bom. Na dois. Na dois fala assim, ó. A dois é bem legal. Porque a gente está trabalhando junto com a matemática. O que é importante você saber na dois? Bom. A pronúncia dessas palavrinhas, como que é em inglês, né. Mais, menos, vezes, dividido, igual. Nós temos uma caixinha aqui, ó. Essa caixinha verde, do lado esquerdo, bem no meio da página. No cantinho. Eu vou ler pra vocês, tá? Vamos lá. Plus. Sinal de mais. Times. Minus. Divided by. Equals. Ok? Bom. Aí a dois começa com a pergunta. How good are you at math? Como bom você em matemática? Gente, só uma curiosidade pra vocês. Assim, ó. Ah, eu sou bom com números. Eu sou bom com números. Em inglês, usa aqui, ó. I'm good at numbers. I'm good at numbers. Ah, eu sou bom com idiomas. I'm good at language. Ah, eu sou bom em história. I'm good at history. Tranquilo? I'm good at... E a matéria que você é bom. Ou alguma coisa. Pode ser um esporte. I'm good at playing soccer. Aí é o seguinte, ó. Quando você colocar um verbo aqui, como tá seguindo uma preposição, esse verbo ganha ING. É o gerúndio. Ah, eu sou bom em jogar futebol. Eles falam assim, ó. I'm good at playing soccer. Ah, mas o verbo é o to play. Concorda? To play. Jogar. Mas, tem a preposição e o verbo, essa é uma regra deles, da língua inglesa. Tudo bem? Temos que seguir a regra. Tá bom? Bom. Então, vamos ver como bom você é em matemática. Você vai ter que descobrir essas contas aqui. Porque ele tem assim, ó. Listen and find out what the secret number is. Ó, não dá nem escutar. Dá pra vocês fazerem a conta aqui, por exemplo. Vou fazer a letrada pra vocês ver que interessante que é. Deixa eu só apagar aqui, viu? Só um minuto, tá gente? Vamos lá. Bom. A letrada é assim, ó. A letrada A. Tem um espaço, né? Aí eu sei que é minus, minus, opa, minus N equals 20. Bom, primeiro tem que saber a tradução. Ok? Quem já sabe inglês direto, faz direto. Mas, olhando. Qual número que eu tiro 10 dele? Olha só. Eu tenho um número menos 10 e dá 20. Que número é esse? Quem sabe dizer? Imagina, não foi? Se fosse 20, 20 menos 10 é 10. Não é. Concorda? Então, é quem? 30. 30 menos 10 é 15. Você escreve? 30. Quer ver? Vamos escrever o número que a gente tá praticando na escrita. Ok? 30. Fazendo com vocês aqui, ó. Vou fazer uma de vezes. A letra D. A letra D é bem legal. Fala assim, ó. 6 times algum número equals. Deixa eu colocar um pouquinho espaço maior aqui. Equals 48. Tem que pôr de baixo aqui, ó. 48. Ok? Vamos lá. 6 times alguma coisa tem que dar 48. Qual o número? Ok? O 6 multiplicado por 6 aqui, né? Ou o 6 multiplicado por esse número que dá 48. 48. Quero ler esse. Pensa. Olha para o quadro do 6. Quem é? O 8. Very good. Então, você coloca 8. Olha lá. Você escreve o número. Tá? Então, pessoal. Olha só. O que que eu quero de vocês nessa aula? Vamos lá. Corrigir a atividade 5. Você já mandou na foto. Dá uma olhada lá. Quem acabou corrige. Escutar o CD. Colocar a atividade lá. Yes or no. São 8 frases. A primeira eu fiz com vocês. Sabemos que é yes. Depois, a próxima atividade aí. É escrever o número. Ok? Em inglês. E somar tudo. Saber quantas luvas tem no sistema solar. Só isso. Very easy. Muito fácil. Ok? Piece of cake. Moleza. Bom. Aí, depois da fase seguinte. Na fase 60. Bem tranquilo também. São os números. Ok? O maior eu acho que é 97. Ok? Associa as duas colunas aí. E depois talvez um pouquinho mais difícil. Que é matemática. Ok? Matemática e inglês. Misturado. Olha que legal. Bem bacana, hein? O professor de matemática de vocês vai gostar muito disso. Bom. É... Sou eu também. Ok. Galerinha. Então é o seguinte. Eu quero que vocês façam até a fase 60. Só isso. Por hoje é só. Fiquem tranquilos. Tenham um bom final de semana. Ok? Take care. Stay home. See you next time. Bye, bye.